Eu disse que faria um vídeo do coentro do mato, ele aqui, cheio de sementes, olha. Mais aqui, olha a folha cheia de corte, parece um espinho, excelente para fazer tempero. Tem um monte aí, olha. Se você mora em apartamento, um pezinho desse seja mais suficiente. Você vai pegar uma folhinha dessa aqui, vai tirar lá de baixo, geralmente está mais para fora, você corta, pica, tempera e ele cresce muito rápido. E vai se reproduzir, vai nascer aquele pendão e vai se reproduzir, vai aparecer outra mudinha no seu jardineiro, no seu quintal, sem você precisar se preocupar. Vale muito a pena ter em casa, muito saboroso, cresce muito fácil, não precisa de muita manutenção. Você vê que aqui está misturado, ele está nascendo naturalmente no meio de outras plantas, mesmo se a gente plantar. E a gente vai consumindo. Enquanto ele está aqui, a gente vai consumindo. A gente nem precisa se preocupar em cuidar muito bem dele, ele cresce no meio das outras sem problema nenhum. Olha ele aqui. Aquela folha característica toda recortada. E se você quiser fazer uma muda, não conseguir plantar, ele mesmo vai abrindo diferentes mudas, está vendo? De um pé nasce outro do lado e esse mesmo pé já abre duas mudas ali embaixo. Ele vai se espalhando naturalmente, nem precisa se preocupar. Olha quantas folhas tem esse aqui. A gente não consome desse, a gente acaba consumindo o que está na outra ponta do jardim. Mas olha o tamanho. E está aqui no meio de outras plantas. Nascendo naturalmente, não precisa de muito cuidado. Está aqui no meio do jardim. Ele vai simplesmente nascendo e se espalhando. Mas vale muito. Temperinho desse bom, forte, saudável. E para quem gostou do vídeo, deixa um like que ajuda bastante. Compartilha. Estou fazendo esse vídeo porque o texto do blog foi o texto que mais teve acesso, historicamente, no blog da Equatrecos. Então eu pensei em fazer um vídeo mostrando mesmo. A planta, os cuidados que precisa, que é basicamente nenhum. Se você não tem ar boa, você vê que aqui nasce de tudo. Então é isso. Curte aí, compartilha. Está com dúvida, deixa aí no comentário que eu vou tentar responder o mais rápido que puder. E é isso. Aproveite essa planta, porque essa planta aqui é muito boa. Mas nem a mato não. É tempero. Aproveita. 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 Aproveita.